Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Atenção, candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. Já está disponível para consulta o cartão de confirmação da inscrição. Quem tem os detalhes é a repórter Cleide Lopes. Olá, Cleide. Olá, Thaisa. O cartão de confirmação da inscrição dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, ele traz todas as informações para o dia da prova, como data, local, hora e o número da sala. E esse cartão já está disponível na página do participante ou então pelo aplicativo do Enem. Para acessar esse cartão é super simples. É a pessoa colocar o número do CPF e também essa senha que foi gerada no dia da inscrição. Este ano as provas serão realizadas em dois domingos seguidos, que vai ser no dia 5 e no dia 12 de novembro. O Inep informa que não é obrigatório levar esse cartão de confirmação para o dia da prova, mas ele sugere ao candidato que leve porque vai facilitar na hora da prova. E hoje também, Thaisa, essa sexta-feira é o prazo final das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para as Pessoas Privadas de Liberdade, o Enem PPL. As inscrições devem ser feitas pelos responsáveis de cada unidade prisional, que já firmaram um termo de compromisso anteriormente, um termo de adesão com o Instituto Nacional de Estudos, Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o Inep. E as provas para essas pessoas privadas de liberdades, elas vão acontecer em dezembro. Thaisa, com você. Obrigada, Cleide, pelas informações. E o Ministério da Educação prorrogou o prazo para que as escolas façam as avaliações dos estudantes inscritos no novo Mais Educação e lancem os resultados no sistema de monitoramento do programa. O processo agora vai até 17 de novembro. No total, são cerca de 4 milhões de alunos participantes em 38 mil escolas de todo o país. Essa é a segunda avaliação realizada pelo programa. A primeira ocorreu entre abril e julho deste ano. E hoje é o último dia para se inscrever para os cursos gratuitos de qualificação profissional do Plano Progredir. Nesta etapa, serão ofertadas cerca de 870 mil vagas e mais de 50 cursos online do Pronatec Oferta Voluntária. Para participar, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ter mais de 15 anos de idade. Entre os cursos com maior número de vagas estão os de assistente administrativo, representante comercial, vendedor, recepcionista, agente comunitário de saúde e operador de caixa. As aulas têm início previsto para 30 de outubro e término em 29 de março. Os interessados devem se cadastrar no portal Progredir do Ministério do Desenvolvimento Social. O Inmetro dá dicas para quem quer poupar energia sem ter de abrir mão do conforto. Aproveitar a luz natural do horário de verão, trocar lâmpadas, desligar aparelhos da tomada e escolher eletrodomésticos mais eficientes são algumas dessas dicas. Para se ter uma ideia, trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou lâmpadas LED pode gerar uma economia de cerca de 300 reais por ano. E aí pessoal, estamos de volta com o nosso canal Novo Mundo e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é a economia de energia. Você apaga a luz quando você sai dos cômodos na sua casa? Duas amigas prontas para mudar o mundo. Sempre que podem, elas publicam vídeos na internet com dicas de sustentabilidade. E o exemplo já começa dentro de casa. Aqui a gente mudou a lâmpada, né, aqui na sala é LED, por exemplo, que reduz 95% de economia na conta de luz no final das contas. Sempre tira os aparelhos da tomada, assim, não deixa, ou deixa em stand-by ou tira da tomada. A gente tenta aproveitar ao máximo a luz solar. Mais do que economizar na conta de luz, a ideia é preservar o meio ambiente. Agora a gente está na época da bandeira vermelha. E a bandeira vermelha, ela não só, ela aumenta o custo da energia, né, só pesa no final das contas, na conta final. Mas também você, ela está na época da bandeira vermelha porque estão usando termoelétrica para poder, que o nível está muito baixo dos reservatórios porque não choveu, né. E aí eles acabam usando outras fontes de energia que são extremamente poluentes, a termoelétrica é bastante poluente. Eu acho que tem essa questão realmente da energia, de onde vem essa energia, porque se eu estou usando de mais, se eu estou usando de menos. A gente começar a avaliar, né, dentro da nossa mente, o que que, quais são os meus impactos, né, como pessoa. As lâmpadas de LED também são as mais recomendadas pelo Inmetro. São lâmpadas que, comparativamente às lâmpadas incandescentes, gastam oito vezes menos energia para gerar a mesma quantidade de luz, com uma proposta de durabilidade de até 25 vezes mais. Além de trocar as lâmpadas e tirar os aparelhos da tomada, optar por produtos mais econômicos também faz parte de uma escolha mais consciente. Por isso, na hora de escolher um eletrodoméstico, é sempre bom observar o selo do programa brasileiro de etiquetagem. A principal orientação é dar preferência aos produtos com a classificação A, em termos de eficiência energética. São produtos que demonstraram possuir uma melhor relação custo-benefício na hora de consumir energia e gerar, executar a tarefa que se espera deles. Marlon, que nunca foi de observar o selo de energia, disse que agora vai ficar mais atento. Vou passar agora a visar mais nessas coisas, porque eu não sabia, porque eu sempre olho pela beleza. Começa na próxima segunda-feira a Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti nos setores de educação, assistência social e saúde. Entre as ações da semana estão mutirões de limpeza para eliminar possíveis focos do Aedes e distribuição de materiais informativos para a população. A mobilização contra o mosquito transmissor de dengue, chikungunya e zika também vai ser realizada em mais de 146 mil escolas da rede básica, 53 mil unidades de saúde e 11 mil centros de assistência social. A semana marca o início da prevenção e combate ao Aedes antes do período chuvoso, quando ocorre a reprodução do mosquito e aumentam os registros dessas doenças. De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças transmitidas pelo mosquito registraram queda expressiva em todo o país. Os casos de dengue, por exemplo, caíram de mais de 1 milhão e 400 mil entre janeiro e setembro de 2016 para 219 mil no mesmo período deste ano. A Semana de Mobilização contra o Aedes é uma parceria entre os Ministérios da Saúde, Educação, Integração Nacional e Defesa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.